Bom dia, Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão. Estamos aqui nesse 4 de março de 2023. Esse é o ano que nós vamos começar na Rádio Brasil Cidadão, abrindo os espaços para programas específicos que estejam dentro do grande enredo da pedagogia da sustentabilidade, da alfabetização comportamental. Então nós vamos estar cedendo horários semanais, mensais, diários para profissionais da educação, das artes, da medicina, do direito, da nutrição, da música, para que esses programas venham fortalecer a grade de programação da Rádio Brasil Cidadão e fortalecer a audiência para que a nossa playlist que roda a semana inteira com a pedagogia da sustentabilidade tenha também divulgação. Então, o que nós queremos desses parceiros que vão ter os programas gratuitos na Rádio Brasil Cidadão? Queremos primeiro que eles conheçam o que é a obra da pedagogia da sustentabilidade. Então, se abrir o site da Escola Cidadania, www.escoladestadania.org, vão ver lá os sete professores, qual é a missão dos sete professores, desde a professora Rosa até o professor Terra, e ver ali onde se encaixa o seu assunto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, abrir lá a cartilha do Cidadão, de 40 páginas, e ler ali onde também qual é o item que encaixa o seu assunto. Terceiro, ler os 11 livros que tem lá, os mini livros, falando da pedagogia, e ver também onde o seu assunto pode se encaixar. Além disso, entra no site da Rádio Brasil Cidadão, www.brasilcidadau.site.radio.br, e ver lá todos os programas que tem, todos os conteúdos, os vídeos, os áudios, os vídeos, as fotos e as reportagens, e ver onde o seu assunto pode se encaixar naqueles sete professores da Escola de Cidadania. Além disso, tem o grupo Facebook Brasil Cidadão, que você também pode entrar lá, tem muito material, e a página Facebook Brasil Cidadão. Então aí você escolhe, e nós vamos sentar para bolar como será o seu programa, se vai ser diário, semanal, mensal, e a disponibilidade total da Rádio Brasil Cidadão agora para esses programas. Nós vamos começar abrindo o dia de sábado e o dia de domingo para esses programas, e depois vamos abrir também durante a semana. Então, vem para cá, quero você falando sobre o seu assunto para melhorar a educação e a cultura. Por quê? A educação nunca vai ser transformada por obra de governo. O governo é quatro anos, oito anos no máximo, aí muda tudo. Essa é uma obra do Estado brasileiro, e nós estamos há três décadas construindo e agora oferecendo, através da Rádio Brasil Cidadão, oportunidade para todos os segmentos. Estou te esperando. As águas vão rolar? Não, as águas já rolaram, agora vai voar! Rádio Brasil Cidadão com a tua ajuda.